Música Eu sou uma pessoa muito mais dedicada à questão estrutural do sistema ambiental do que um ambientalista A minha visão da questão ambiental é se você não estrutura o sistema se você não organiza os conselhos regionais os concemas, os comitês de bacia os instrumentos de lei que você possa pressionar o Estado a cumprir a questão ambiental o trabalho voluntarista de ser ambientalista acaba dando pouco resultado Então, o César já tinha essa visão muito bem formada sobre a questão porque ele ajudou a fundar o sistema estadual no meio ambiente e nós fazíamos uma luta social apoiando esse trabalho Então, para criar o Parque de Agrenema, para criar o Parque Paulo César Vinhas César sempre foi o intelectual da Ligue ele sempre conheceu muito profundamente porque sempre teve câmaras técnicas sempre teve um envolvimento muito maior do que a gente É você querer organizar o sistema e o próprio Estado trabalhar contra a organização desse sistema Então, você faz um trabalho para preservar os andorinhos do mar a prefeitura libera os pescadores para lá catar ovo Então, é uma luta que, por isso que eu falo, ele é o único ambientalista é o único cara que tem coragem de largar a vida pessoal dele para poder defender esses ambientes E, infelizmente, você vê que as pessoas não se interessam pelo meio ambiente elas ficam preocupadas mas ninguém tira o dinheiro do bolso para fazer nada ninguém para de jogar lixo na rua as pessoas não têm essa visão E aí é muito triste você ver uma pessoa que dedicou toda a vida e não ter apoio, não ter reconhecimento por isso que eu brinquei com você quando chegaram duas pessoas interessadas em César Moussa porque as pessoas criaram um estigma do César o César não entra para brincar César não brinca com o meio ambiente César não está ali para se beneficiar de nada disso Pessoas como César, como Lupeço, como eu de certa forma, somos um pouco marginalizados porque defender o meio ambiente em muitos anos ficou como sendo uma coisa de vagabundo você entende? Quem não tem nada para fazer se vê de ganhar dinheiro vamos lutar pelo meio ambiente você entende? Só que César é médico, eu estudei medicina Lupeço é médico o nosso grupo social todo ele tem a grande formação somos intelectuais, de certa forma e acreditamos que preservar a vida preservar o meio ambiente é preservar a espécie humana você entende? Aqui nós lidamos com os insetos a restinga é o berço dos insetos você imaginar que uma rodovia do sol mata por dia 6 milhões de insetos como é que nós vamos poder polinizar as árvores polinizar as frutas polinizar tudo sem os insetos então a sociedade ainda não percebeu a cagada que ela está fazendo as pessoas entendem como meio ambiente uma coisa que você não pode sujar uma coisa que você não pode senão você vai ser preso você vai ser, né? a minha visão e que eu acho que as pessoas deveriam prestar um pouco mais de atenção sobre o meio ambiente é voltar para a origem disso, né? a gente acorda a gente come a gente toma banho a gente anda sai faz alguma coisa esse espaço todo que a gente vive é o nosso meio ambiente quer dizer, é o ambiente onde nós estamos no meio tá certo? então por isso que digamos assim os cuidados com o meio ambiente cada pessoa pode ter o que a cidade deveria ter são coisas muito simples e rotineiras porque é uma coisa do seu dia a dia não é nada de especial então por exemplo você vai escolher uma planta uma árvore para plantar na sua casa no seu sítio onde for você vai escolher porque ela é bonita ou porque ela cresce rápido ou você vai escolher porque mais passarinho vai comer as frutinhas ou a semente dela mais abelhas ou insetos vão gostar das flores e você vai preservar e para ser isso geralmente é uma árvore local para você também preservar a fauna local a minha atuação como ambientalista ela toda ela ocorreu através da Associação Vila Velheste e Proteção Ambiental da Avidepa o que que foi esse movimento digamos assim o que que foi esse fazer da Avidepa primeiro nós nos preocupamos especialmente em Vila Velha de ver que a cidade estava modificando muito que os espaços naturais estavam se perdendo então a primeira medida que nós fizemos foi correr atrás para dificultar que esses espaços fossem agredidos através de legislação através de denúncias e tal como resultado disso algumas áreas ficaram oficialmente protegidas como por exemplo a Foz do Rio Jucu que vocês conhecem hoje com o nome Jacaranema como a Restinga de Setiba que vocês conhecem como Parque Paulo César Vinha o Morro da Fonte Grande vocês conhecem como Parque da Fonte Grande todas essas são áreas que na década de 80 tiveram uma participação muito forte da sociedade em preservá-las em protegê-las e conseguiu-se pelo menos a criação dos instrumentos legais para isso nós nunca trabalhamos para a Videpa crescer nós sempre trabalhamos para a proposta que a Videpa defendia crescer nós nunca nunca tivemos o princípio assim temos que estruturar cada vez mais a Videpa fazer tudo através da Videpa nunca isso agora por que a Videpa apesar disso ela cresceu um pouco por que que ela acabou tendo que montar uma estrutura até meio forte durante um período muito grande pela omissão de outros se você perguntasse o que você teria feito de diferente eu teria me protegido mais isso é certo porque a gente quando está querendo fazer alguma coisa que a gente acha que vai fazer de bom a gente acaba se cercando de pessoas vamos lá e depois você vê que nem todo mundo está na mesma vibração que você e você tenta levar à frente um procedimento aquelas atividades e depois aquilo fica no seu ombro olha eu acho que isso vai ficar de herança para a sociedade o Parque Paulo César Vinhas Jacareneema Morro do Moreno a Orla da Praia da Costa as Restingas elas vão continuar sendo preservadas eu acho que isso aí é um grande legado que a sociedade está recebendo do trabalho do César aqui em frente da minha casa na calçada tem um pé de pitanga aí você vê claramente passa uma pessoa idosa com um netinho e a pessoa idosa já vai em cima do pé de pitanga o netinho fica olhando que diabo é isso e aquela pessoa idosa colhendo pitanga experimenta meu filho experimenta meu filho certo quer dizer aquela senhora que está colhendo a pitanga quando ela era criança tudo tinha pitanga ela colhia pitanga era coisa mais natural para ela ela vê uma pitangueira agora é uma coisa do outro mundo então significa que claro que valeu a pena valeu a pena não como resultado para o mundo valeu a pena por quê? porque a gente está aqui passa pela vida para fazer alguma coisa que a gente acha estou fazendo alguma coisa estou sendo útil então com certeza valeu a pena como realização para dizer fui uma pessoa útil estou sendo uma pessoa útil e naturalmente quando você tiver a capacidade de respeitar um passarinho você pode ter certeza você vai respeitar o outro ser humano que está do seu lado para o outro ser humano para o outro ser humano Legenda Adriana Zanotto Entre no site, escolha sua contribuição e faça parte da mudança. Seu apoio ajuda a construir um novo horizonte para a sustentabilidade.